Música O tempo não vem contribuindo, mas a obra de terraplenagem do campus de Joinville não pode parar. Num espaço de 18 hectares ao lado da BR-101, máquinas preparam o terreno que irá sediar o novo campus da UFSC no norte do estado. Esta execução aqui, eu arrisco dizer que se nós tivéssemos tempo bom mesmo daqui para frente, nós poderíamos terminá-lo até, possivelmente até final de dezembro. Mas tendo em vista que ainda devemos ter mais uns períodos de chuva, eu acredito que isto aqui nós devemos estar concluindo no mês de fevereiro. Devido ao início da construção do primeiro prédio do campus, uma parte do terreno terá sua terraplenagem concluída antes, no mês de novembro. O prédio contará com 10 mil metros quadrados e abrigará administração, biblioteca e salas de aula. Até meados de novembro nós queremos deixar o pátio do primeiro prédio totalmente pronto para que as obras da construção do primeiro prédio possam se iniciar. Se o tempo colaborar, a construção do primeiro prédio deve começar em janeiro. Por enquanto, estão sendo abertas licitações para a contratação das empresas que irão realizar a obra. A expectativa é que os alunos iniciem o primeiro semestre letivo de 2013 no novo campus. Música Música Música